Vamos simplificar. Se o dinheiro é honesto, não importa onde é o trabalho, entendido? Corta o papo furado. Vamos ao trabalho. Eu sei que seu nome verdadeiro talvez não seja Barney Ross. Não precisa saber meu nome. A única coisa que precisa saber é que, se o trabalho é real, o dinheiro é real. Mas já que estamos nesse lugar agradável, pode me chamar de Sr. Igreja. Tá, Igreja. No que posso ser útil? Daqui a pouco. Estamos esperando por mais um cara. Quem? Conhece ele? Sim, costumávamos jogar no mesmo time. O que o meu pior amigo está fazendo aqui? O nome de vocês dois estava no topo da lista. É problema? Sim, devia ter atirado nele quando tive a chance. O grande Barney Ross. O grande Trenchmouse. O que está fazendo? Rezando por trabalho. Pode ser. Está doente? Perdeu o peso. É mesmo? O peso que eu perdi você encontrou, né parceiro? Não vão começar com provocações, não é? Vamos aos negócios. Vamos aos negócios. Vejamos quem quer trabalhar. Conhece a ilha Vilena? Não. Sim. Uma pequena ilha no Golfo. Isso mesmo. Devia ler mais. Obrigado. Há recursos nesta ilha nos quais meu pessoal está interessado. Mas um general chamado Garza resolveu destruir o governo. Isso mesmo. Meu povo passa por problemas com esse tal de Garza fanático. Então quer acabar com o Garza. Quero ele morto. Precisaria de um pequeno exército. Só um idiota faria esse trabalho. Quanto? Bom, como eu disse... Eu estou ocupado mesmo, então dá o trabalho para o meu amigo aqui. Ele adora brincar na selva, né? É. É isso aí. Escuta. Por que não vamos jantar? Claro. Quando? Está aqui há mil anos. Cedo demais. O que foi que deu nele? Ele quer ser presidente.